Bola em campo, corrida e muita habilidade. Características que todo brasileiro conhece bem. Mas esse jogo é diferente. O rugby, nome de uma cidade inglesa, é disputado em 120 países nos 5 continentes. A modalidade começou na Inglaterra em 1830. Os chutes fortes marcam o início da partida. Em cada lance, o corpo é testado de maneira intensa, com movimentos que exigem força do atleta. Para marcar pontos, uma das regras principais é percorrer o campo com a bola nas mãos, em uma verdadeira disputa de território. Conseguindo conquistar cada vez mais espaço. E aí existem duas linhas, que são as linhas de Inglaterra. Então é em pró desse Inglaterra que você vai conseguindo conquistar território. Quanto mais perto desse Inglaterra, do Inglaterra adversário, mais o objetivo que você está chegando, que é chegar lá e encostar a bola nesse Inglaterra. Apesar de ainda não ser um esporte tão popular no Brasil, o país tem alcançado destaque na modalidade nos últimos três anos, atingindo a 27ª posição no ranking internacional de rugby. Nessa área, os maiores talentos são mesmo as mulheres. A seleção feminina brasileira é considerada a melhor na América Latina. Uma motivação e tanto para quem busca por um futuro promissor no esporte. Por 92 anos, o esporte esteve fora das Olimpíadas. A atual versão criada na Escócia, que voltará aos jogos desse ano, conta com sete jogadores por time. Nesse formato que essa turminha treina pesado duas vezes por semana. Antes do jogo, incansáveis exercícios. Salto, equilíbrio e treino de passes fazem parte do aquecimento das tricampeãs paulistas juvenis. Um, dois, três, São José! As atletas da Escola Caipira de São José dos Campos têm sorriso de meninas e desempenho de gente grande. Você está correndo, você chega uma hora que você fala, não, não consigo, mas você tem que colocar na sua cabeça, eu vou. Inspiração é o que não falta. A pequena Cali é um dos destaques do time, assim como uma promessa brasileira. O quanto que eu me inspiro na Edna Santini, ela joga de ponta. Então, se hoje eu estou aqui, eu penso em chegar onde ela chegou. Eu me vejo competindo, me vejo na seleção, jogando em todos os países. Para uma história de séculos, grandes memórias. Dentro de campo vieram inúmeras soluções de conflitos. Na África, o esporte foi usado como arma para unir negros e brancos num país historicamente dividido pelas diferenças étnicas. O orgulho é tanto que mesmo para quem abandonou a prática, não consegue se afastar do campo. Eu acredito que molda o caráter. Ele traz muita disciplina, amizade, companheirismo. É um esporte apaixonante. As apaixonadas pelo esporte só deixarão a bola parada para torcer. Que elas tragam para o Brasil uma medalha de ouro representando todas as meninas daqui e que o rugby também cresça. A gente também espera.